Seu filho tem paralisia cerebral e a médica mandou colocar supositório, aquele supositório líquido ou até mesmo supositório comum E você não acha isso muito bom pra ele, já tentou chá, tentou coisas naturais e não deu muito certo? Vou falar pra vocês o que eu tentei aqui com o Cândido, porque eu também não sou chegado até o outro supositório Acho muito invasivo e o Cândido também não gostou da situação do supositório, tá? Não gostou de jeito nenhum, menino macho, mesmo menino macho, reclamava com a mãe dele uma quantidade de tal supositório Vocês nem tem noção Bom, aqui com vocês Rafael Andrade, vamos embora falar aí no vídeo sobre como ajudar o seu filho que tem paralisia cerebral A defecar, ter ali o intestino mais tranquilo, conseguir ali fazer as fezes que ele deve fazer, fazer o cocô dele ali normal O que eu passei é que a gente passou a usar pro Cândido, a gente começou com uma quantidade menor E aquilo do jeito que eu vou ensinar pra você fica muito fácil, tá? A minha esposa foi ali ó, aqui no rótulo do leite de magnésio Aqui é o leite de magnésio, não é o original não É o original ali também que é o Philips Daqui é uma outra marca, tá? Independente qual marca, esse daqui no caso, por ele não ser original Ele tem aqui no caso, ele é sabor hortelã Daqui é sabor hortelã Original mesmo não tem sabores Pelo menos aqui na minha cidade não tem O original é da Philips A gente tem ele guardado aqui também Que o da Philips, ó Daqui é o original Daqui é o primeiro que foi lançado Daqui é o original mesmo Daqui é muito mais potente, ele é mais grosso que os outros Ok, a gente começou com esse aqui Que era sabor hortelã Tá? Aí depois, teve um dia que não tinha de hortelã Ele foi tomar da Philips Que é muito mais rápido, muito mais forte Como é que a gente passou a dar pra ele? O meu filho atualmente está com 3 anos Ele pesa em média 15 quilos a 16 Tá? Como é que a gente começou? Magnésio você não pode pegar e pum Senão você dá uma diarreia no seu filho Que é perigoso você colocar as tripas pra fora Tá? O que acontece? A gente começou com a tampinha no leite Aí Esperamos 8 horas Não deu nada Minha esposa, na verdade Ela não começou com a tampinha não Ela começou lendo aqui atrás Falava a quantidade de ml Falava a quantidade em Em questão de colher Eu olhei assim Ah, tô fora disso Isso aí pra contar A colher normalmente não dá a conta correta O que é que eu fiz? Eu peguei Coloquei No dia que eu fui colocar Ela falou Ah, dá tantas colher Eu peguei Sabe, vamos na tampinha Não sei quanto que vem aqui Mas a tampinha Todos os vidros é igual Peguei e coloquei uma tampinha Duas tampinhas Três tampinhas Deu certo Beleza Passou um mês Três tampinhas Não tava resolvendo mais Coloquei quatro Show de bola Atualmente Com esse aqui Que é o genérico Sabor telã É A gente usa Quatro tampinhas No máximo cinco Tá Tipo assim Coloco quatro tampinhas No leite Que a gente vai lá Coloco aqui dentro Da mamadeira Que ele ainda toma Mamadeira, né Porque ele tem Parálise cerebral Não aprendeu a tomar No copo Nem no Nem naqueles que eles Chamam de copo Enfim Coloca aqui Primeiro leite magnésio Que eu coloquei Quatro tampinhas E coloco o leite Eu coloco um pouquinho De leite Pera aí Coloco um pouquinho De leite Tá vendo Aí vou Misturar Se eu vou Põe a tampa aqui Deixa eu pôr a tampa aqui Coloca a tampa De madeira Faço isso aqui Vou mexendo Dar uma agitada Aqui Show de bola Coloco mais leite Repito isso aqui Pra poder dissolver Direitinho, né E aí Entrego pra ele Ele mama Daí a pouco Ele consegue fazer Ali o bolo fecal Consegue defecar Consegue cagar Tá bom É isso aí Que você deve fazer Pro seu filho Já que você não gosta Mais expositório Acho que é muito invasivo Tá bom Fiquem com Deus Se inscreva no canal Ative o sininho Marque-se Para receber todas as notificações Fui